A receita de hoje é essa delícia de batata gratinada com alcatra pessoal Vou ensinar para vocês passo a passo, super fácil de fazer Vocês que não são inscritos no canal, sejam bem-vindos a se inscrever Deixar o seu like, dar aquele joinha ou seu comentário se quiser Tá bom? Sejam bem-vindos Então vamos ao nosso primeiro passo da nossa receitinha Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma batata corada com casca O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a batata, lavar ela bem lavada e depois nós vamos cortar ela ao meio Igual está aqui, tá pessoal? Estava inteira, cortei ao meio E coloquei para dar o cozimento A gente deixa a batata al dente, não é para deixar a batata ficar mole não, é para ficar al dente Depois que a gente cozinhar a batata, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar no tabuleiro, tá? E depois vamos untar a batata com margarina, tá? Vou untar com a margarina quali, tá? Aqui a nossa batata Sendo que eu vou mostrar algo para vocês Quando vocês forem colocar a batata no tabuleiro, pessoal Vocês tem que observar bem se a batata vai ficar em pé assim ou não Porque tem batatas que se você colocar assim, ela não fica, ó Tá vendo? Olha essa Ó, ela virou um pouquinho, tá? Deixa eu ver uma outra aqui Olha essa, pessoal, ó Aí, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar a batata Dar um corte aqui no fundo da batata Para poder ela ficar assim, em pézinha, ó Igual essas que estão aqui Eu dei um corte no fundo da batata Para poder ela ficar bem em pézinha Tá bom, pessoal? E depois, nós vamos passar a margarina Tá bom? Ó Vamos preencher o tabuleiro todo Depois a gente passa uma margarina por cima E leva ao forno para dourar, tá bom? É super fácil de fazer Olha só Como está linda a nossa batata Coloquei já no tabuleiro Agora eu vou untar, tá bom? E a margarina tem que estar em temperatura ambiente, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem colocar um pouquinho no micro-onda A margarina Só para dar aquela quebrada Se tiver muito, assim, consistente Aí vocês podem deixar alguns segundos Porque adianta bastante também, tá? Nós vamos fazer assim, em toda a batata, tá? Pincelar Pincelar toda a batata E depois a gente vai levar ao forno, tá bom, pessoal? Já mostro o resultado para vocês Pessoal, estou levando agora ao forno, tá? Até ficar dourada Depois que estiver dourada, a gente tira do forno, tá bom? Pessoal, para acompanhar a nossa batata dourada Eu cortei em cubinhos Meio quilo de alcatra, tá? Está toda aqui bonitinha, limpinha Temperei no azeite No alho e no sal Somente isso Vou levar o fogo Deixar ficar douradinha E depois eu coloco para acompanhar a batata dourada Tá bom, pessoal? Super fácil de fazer, tá? Nossa batata gratinada Ficou uma delícia, pessoal Aqui está o catre, a carne, tá? Está no ponto Juntamente com a batata gratinada Espero que vocês gostem da receita de hoje Bikin Ok Legenda Adriana Zanotto